Oi gente, tudo bem? O assunto de hoje é autoridade. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós percebemos que muitas das nossas autoridades políticas usam mal o seu poder e a sua influência, prejudicando outras pessoas para obterem benefícios próprios. Na igreja, às vezes, isso acontece também, líderes religiosos de diversas denominações que buscam o dinheiro das pessoas em benefício próprio, em nome de Deus e da religião. Pensando assim, muitas vezes a autoridade está corrompida e muitas vezes nós temos uma relação difícil com as autoridades desse jeito. Contudo, o nosso papel como cristãos é orar pelas autoridades e pedir que Deus dê sabedoria para que as autoridades constituídas façam o seu trabalho da forma correta. Seja no âmbito social, político ou no âmbito espiritual da igreja, você também, em maior ou menor grau, exerce alguma autoridade sobre outra pessoa. Como você tem exercido a sua autoridade? Você tem se aproximado de Deus para ser um líder segundo o coração de Deus? Você tem buscado fazer a vontade de Deus? Ou tem buscado apenas obter benefício próprio com aquela autoridade que você tem? Pense nisso. O desafio de hoje é sermos mais semelhantes a Jesus. É buscarmos uma autoridade serviçal que beneficie as outras pessoas e não apenas para benefício próprio. Além disso, devemos também nos lembrar de orar por aquelas pessoas que estão sob uma responsabilidade maior que a nossa. Grande abraço. Deus abençoe você.